Calma, calma, calma que você não tá no lugar errado. É isso aí, hoje é sobremesa no canal. Hello! É isso aí, vamos fazer panqueca hoje no canal. Uma sobremesa deliciosa e super fácil pro seu churrasco. E eu vou dar duas opções, uma de doce de leite com coco e uma de nutella com morango. Mas fiquem à vontade pra criar. Vamos começar com a massa, que ela é super simples. Na França, essa mesma massa, esse mesmo tipo de sobremesa é chamada de crepe. Mas aqui a gente conhece como panqueca, tem até crepe também, mas serve. É a mesma coisa. Massa super simples, super fácil, leva só farinha, ovo e leite. E lógico, aquele chururu especial que eu sempre gosto de colocar na nossa receita. Então bora preparar? E no final da nossa receita a gente vai queimar a nossa panqueca. Então já deixa o braseiro aceso, com o queimador bem quente. Então a gente vai precisar de um liquidificador. Vamos começar adicionando o nosso leite. Aqui eu tenho 300 ml. E vamos utilizar dois ovos. Lembre-se sempre de quebrar o ovo separado, porque se tiver um ovo estragado, ele estraga toda a sua receita. Um, dois. A farinha não tem uma medida exata. A gente vai colocando aos poucos e vai vendo a textura da nossa massa. Quanto mais farinha, ela vai acabar ficando mais grossa. Então a gente quer ela um pouco rala. A gente vai batendo e vai colocando. E lógico que eu vou pôr o meu chururu na massa. Hoje eu escolhi a marula, mas se você não tiver, pode colocar a essência de baunilha ou até um licor de doce de leite. Alguma coisa doce pra deixar a nossa massa ainda mais gostosa. Eu gosto bastante com um pouquinho de amarula. Fica uma delícia, gente. Vamos começar a bater e colocando assim. Vou pôr um pouquinho de farinha já. E a gente bate e vai vendo. Vou começar com duas colheres de farinha bem cheia. E vou bater um pouquinho. Vou abrir pra ver o ponto. Eu vou olhar agora pra ver se tá na textura que a gente precisa. Ainda tá muito líquida, mas tá quase. Eu acho que só mais um pouquinho de farinha já dá. Uma colher bem cheia. E vou bater. É esse ponto que a gente precisa, ó. Não tão líquido nem tão grosso. Mas, como comigo nada é simples, eu vou reservar um pouquinho dessa massa, porque eu quero fazer duas massas diferentes. Então, a gente vai ter a massa branca, vou reservar metade. E vou adicionar um pouquinho de chocolate em pó, pra ter uma massa de chocolate também. Então, só uma colherzinha, só pra dar cor. E bater. E a gente põe num pote também. E vamos levar pro fogão. Eu gosto de fazer minha panqueca na frigideira. Porque com a frigideira eu consigo movimentar e espalhar toda a massa. Se você quiser fazer toda na churrasqueira, numa chapa de ferro, também fica bom. Agora, com as nossas massas, vamos pro fogão. Vamos acender o nosso fogo. E colocar um fiozinho de óleo, só na primeira vez, pra não grudar a nossa massa. Com papel toalha, eu vou tirar só o excesso e espalhar bem. A gente só quer untar mesmo a frigideira, não quer óleo, sobrou. Com a ajuda de uma concha, que vai ser mais ou menos a medida da nossa panqueca, a gente vai colocar a massa na frigideira. E espalhar bem, pra ela ficar bem fininha. Quando ela formar essas bolinhas, já tá na hora de virar. E é só dourar o outro lado também. Bem fácil, bem rapidinho. Dourou, tira e põe no prato. Vamos fazer isso com toda a massa. E o legal é que você consegue fazer antes. Não precisa deixar pra fazer na hora do churrasco. A gente recheia só na hora. Agora o mesmo processo com a de chocolate. Fez bolinha, é só virar e dourar o outro lado também. Dourou, é só tirar. E agora a gente vai rechear. Olha que lindo. E a massa já tá no jeito. E aqui eu tenho alguns ingredientes que eu escolhi pra rechear a nossa panqueca. A tradicional mesmo, que a gente vê bastante por aí, é a panqueca de doce de leite argentina. Mas a gente gosta de incrementar um pouquinho. Eu peguei um pouquinho de coco, porque eu acho que o coco quebra um pouco do doce de leite. Vai muito bem junto pra ficar bem gostoso. E eu sou totalmente chocólatra, desculpa, mas eu gosto mais de chocolate do que doce de leite. E lógico, eu trouxe aquele creme de avelã famoso, sabe? Que todo mundo ama, pra fazer com morango, que fica incrível. Então eu vou pegar a nossa massa aqui. Esse lado que tá mais bonito, a gente deixa pra fora e coloca o recheio no de dentro. Vou começar com a Nutella. Uma boa camada no meio. E agora coloca a fruta de sua preferência. E vamos fechar. Vamos enrolar. Vou colocar no cantinho aqui da minha tábua, pra caber todas as minhas panquecas. Uma tábua bem bonita. Vou montar outra com banana agora. Nutella com banana também, pra agradar todo mundo. O lado mais feio pra dentro. E a Nutella no meio. Vamos enrolar. Vou colocar na tábua também. Mesma coisa com a nossa massa branca, a parte mais escura pra dentro. E agora eu vou usar doce de leite. Usa doce de leite do bom, hein, gente? É pra gente que tem que usar o ingrediente da melhor qualidade. Doce de leite no meio. E o coco. E o coco. Enrolou. Bem bonitinho. E vamos levar pra tátua. E aí E aí E aí E aí Se você está preparando essa receita para a sua família num churrasco ou num almoço especial, agora é a sua hora. É a hora do seu show. Mas espera aí, eu vou te ajudar a ganhar popularidade com a sua família. Então já se inscreve no canal, deixa o comentário e deixa o seu like. Me ajuda! E para a gente fazer esse chururu, esse charme todo na nossa panqueca, o ideal agora é usar ou açúcar cristal ou açúcar demerara. Ele precisa ser um pouquinho granulado para dar certo. Eu estou com o demerara aqui e a gente vai espalhar em cima da nossa panqueca, de todas as panquecas, uma boa quantidade. E lembra do nosso aticiador de brasa que está lá no fogo? Agora a gente vai usar ele e a gente precisa dele bem quente. Vamos tirar e passar em cima do açúcar para ele fazer um brûlê. Vai ficar bem sequinho e bem durinho, deixar a nossa panqueca ainda mais especial. Fala sério! Fala sério, isso não é um show à parte, é sobremesa. É para fechar o seu churrasco, o seu almoço com chave de ouro. E eu estou aqui olhando, salivando. Olha como o brûlêzinho fica crocante e dá um toque especial no nosso panqueca. Agora a melhor parte do vídeo é comer. Eu vou direto na de chocolate, porque gente, para mim chocolate não tem coisa melhor. E se você quiser colocar brigadeiro, goiabada, um Romeo e Julieta com queijo, fica incrível. Crie o recheio que vocês mais gostarem ou tiverem aí em casa. Bora comer, né? Hum, era para eu parar de comer mesmo, então eu não consegui. Gente, é bom demais. E o crocantinho do açúcar, não sei se deu para ouvir mastigando, fica incrível. Façam em casa, espero que vocês tenham gostado. E se você quiser ver mais algum tipo de sobremesa aqui no canal, deixa nos comentários. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho